Figma acabou de anunciar uma nova ferramenta chamada Flow. Essa ferramenta vai ajudar muito na parte de protótipo. Eu achei a ferramenta muito útil. Agora você pode fazer mais de um início de simulação no protótipo, ou seja, você pode fazer um usuário 1, usuário 2, em diferentes situações. Também vai facilitar para quem gosta de fazer teste AB, você pode fazer mais de uma simulação. Isso vai ajudar bastante e melhorar o processo de trabalho da gente. Então vamos lá ver como é que funciona? Primeira coisa que eu queria mostrar é uma atualização que o Figma fez, que eu achei bem legal. Não tem muito a ver com o assunto, mas eu acho legal comentar. Antes, para tu renomear um frame, você clicava aqui e não acontecia nada. Eu sempre vim aqui, que parecia tão intuitivo clicar aqui e renomear, mas não, você tinha que vir aqui, clicar duas vezes e colocar o nome que você queria. Agora eles atualizaram isso ali. Clica duas vezes e agora você consegue renomear. Então eu achei legal comentar que isso aqui é uma melhoria muito boa, que eu ficava sempre clicando ali. Mas enfim, vamos ao ponto que mais interessa. O flow, ele ajuda em algumas seguintes situações. Vamos lá. Temos aqui um workflow de um aplicativo, que é você inicia, faz o registro, mais um aqui, faz o registro e entra na loja. Mas, às vezes, você quer mostrar o outro workflow, que é do usuário que ele já está registrado. Então ele vai direto à loja. Eu estou fazendo um exemplo bem simples, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o flow, ele não aparece na página design aqui. Você tem que estar com o protótipo ativado. Ele até aparece aqui. Então vamos lá. Tá vendo aqui que ele já tem o workflow dele, a animação dele pronta já, né? Eu peguei esse template na comunidade do Figma para mostrar para vocês. Então vamos lá. Temos essa situação aqui do primeiro usuário, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Então, como para habilitar o flow, só no protótipo também não aparece. Ele não vai aparecer nada, você não vai conseguir ver nada, porque você está com o frame selecionado. Agora ele aparece aqui, ó. Flow starting point. Então você clica aqui. Ele já aparece por default esse flow 1. Eu vou chamar ele de user. Vou colocar o número 1 aqui. Beleza. Esse é o primeiro usuário. Agora eu vou duplicar isso aqui. Vou colocar lá para baixo. e olha que legal. Você viu que ele atualizou aqui o user rapidinho? Ele já fez o 2 aqui. Eu nem precisei digitar nada. Então ele já teve essa inteligência de fazer isso para mim. Mas beleza. Usuário 2 já está criado aqui, ó. Então, só que o fluxo dele vai ser diferente. Ele vai vir para cá. Beleza. Aqui o primeiro usuário ele vai... Vai fazer esse fluxo todo. E o segundo usuário ele já está cadastrado. Ele entra aqui. Vamos ver se funcionou no nosso protótipo. Então para ir no protótipo você pode vir aqui. Ou nessa atualização você pode dar o player aqui também. Ó, ele já aparece essa página aqui do lado esquerdo. Primeiro usuário ali. Então ele se registra, cadastra e entra na loja. Beleza. Agora se você quer mostrar o usuário 2. Às vezes ele atualiza sozinho quando você clica e às vezes não. Não sei porque isso acontece, mas se você apertar R ele atualiza. Caso você não lembre, é só ver que aparece a atualização aqui, ó. Restart R. Beleza. Então esse aqui é o usuário 2. Que esse já está cadastrado, então ele entra direto na loja. Então, só disso o flow já ajuda. Você consegue mostrar dois cenários, né. Às vezes tem até mais de dois, né. Três, quatro. Esse aqui foi um exemplo bem simples. Outro que é bem interessante, na verdade. Acho que esse vai ser o mais usado. É... Você pode fazer testes, né. Teste A, B. Aqui eu também peguei... Eu dei uma alteração na loja aqui, né. Então imagina... Eu vou tirar essa margem aqui do lado que está me atrapalhando. Imagina que você quer fazer um teste de conversão se fica melhor o layout esquerdo ou direita. O esquerdo tem o preço... O preço em cinza lá embaixo e o direito o cinza... O preço está lá em cima em roxo. Então tu quer fazer esse teste A, B. Então, vamos colocar um flow aqui. Clica nele. Flow. Vou colocar... Teste A. Acrescentar mais um. Teste B. Vamos ver se rolou. Acho que está tudo certo. É isso aí. Olha, já atualizou aqui. Teste A. Você já avalia. Clicou. Vai para a loja. Agora vamos ver o teste B. De novo. Tem que apertar R. Olha, já atualizou. Clicou. Vai para a loja. Então isso aqui é bem interessante. Até se você... Não só para apresentar para o cliente, mas se você quiser realmente fazer um teste com o usuário, com vários usuários. Você pode fazer dessa forma. Você está vendo que tem um espaço aqui para a descrição aqui. Está escrito no description porque eu não escrevi nada. Mas se você quiser, você vem aqui. Tem um lapisinho aqui, ó. Ó, editar descrição. Clica lá e você pode colocar a descrição que você quiser. Observação. O outro pode fazer uma orientação para o usuário. É... Algo do tipo. Sei lá. A descrição aqui ele vai aparecer lá no flow, ó. Navega lá, então. Dá para fazer isso também. E o que é interessante é... Uma coisa bem legal. Ó, agora sem nada clicado. Está vendo que está aparecendo todos os flows aqui. Que olha que legal. Está vendo que está aparecendo umas coisas aqui. Aqui é para... Você ir até o flow que você selecionou, né. Caso tenha muitas frames, você pode apertar aqui e se localizar. Copiar o link. Isso também é muito legal porque, às vezes, você quer... Por exemplo, um teste A e B. Você vai mandar link A para um usuário A e o link B para o outro usuário, né. Você vai mandar os dois. Então, isso aqui é legal também. E tem o play aqui, né. Que é a apresentação. Esse também do link é legal porque dá para usar também quando você está fazendo um aplicativo gigante. Mas você não quer mostrar todas as funcionalidades para o cliente ainda. Porque uma parte não está desenvolvida ainda ou algo assim. Então, o flow vai te ajudar nisso também. Outra coisa que eu achei que vai ser bem interessante nesse flow é... Quando você tem alguma dúvida ainda. Como eu disse, né. Imagina, isso aqui pode ser... Isso aqui fica gigante, né. Quando tu faz um aplicativo tem muitas páginas. E, às vezes, tu tem... Durante, quando tu vai desenvolvendo, tem algumas dúvidas. Ou com o cliente, ou com o desenvolvedor. É... E você pode usar o flow para marcar. Por exemplo, aqui. No registro, eu tenho uma dúvida se ele vai funcionar dessa forma. E daí, eu preciso marcar para falar com... Falar com alguém. Sei lá, com o dev. Então, eu posso colocar, sei lá... Sei lá... Interrogação... Avaliar... Com... Dev. E daí, na apresentação, já aparece aqui, ó. Então, você vem aqui. Ou se é com o cliente, já fica tudo marcado. Isso facilita a tua apresentação. Você deixa tudo organizado. E ajuda bastante. Então, eu gostei bastante dessas atualizações. Achei muito boas. Espero que você tenha gostado também. Ficou feliz com a novidade? Consegue ver outra aplicação nesse flow? Se tiver, manda aí, compartilha com a gente. Que é legal saber outro tipo de aplicação para esse tipo de ferramenta. E, por favor, essa ferramenta foi lançada dois dias atrás. Eu vi no site do Figma. Então, eu corri para fazer esse vídeo. Para trazer atualizado para você. Então, para incentivar a gente a trazer mais vídeos assim, por favor. Só clica ali que ajuda muito. Aqui embaixo, aqui nesse esquema aqui. Vai ajudar bastante o canal. Valeu!